Música Como é que tá? Tudo bom? Vocês tem rezado pra chover? Tem, tem. Sábado passado, madrugada, sábado domingo, cai um pouquinho d'água, né? Mas não foi muito suficiente, não. Deu só pra acordar um domingo com o ar mais fresco, né, Fabiano? Não viu, não? Eu acordei duas horas chovendo. Falei, não, que benção. Só que a alegria de pobre dura pouco, né? Acabou. Pois é, pessoal, nós estamos aí com um estudo de perguntas e respostas. Com muita alegria que a gente está aqui, tentando contribuir um pouco com o que a gente sabe. Não sabemos tudo, mas o pouco que a gente pode auxiliar, a gente vai tentar. Lembrando que vocês podem fazer as perguntas, é só levantar a mão. Na lateral ali está o nosso amigo JJ. E do outro lado o homem da arca ali, o Noé. É só levantar a mão que eles vão com a pranchetazinha. Não precisa identificar se vocês não quiserem. E a gente, dentro das nossas capacidades e possibilidades, a gente vai responder. Tá bom? Já tem uma pergunta aqui, que já estava feita aqui na mesa. Nós vamos começar por ela. A pessoa fala assim, gostaria de saber a respeito sobre o desencarne de Jesus. Se ele foi realmente visitar Judas com o seu suicídio. Deve ser depois do seu suicídio, né? No mundo espiritual. Muito bem. Existe uma obra que agora me fugiu o nome, você sabe? Que fala realmente que Jesus, a primeira coisa que ele fez quando deixou o corpo físico, através da morte, foi resgatar Judas. Ele não foi visitar, ele foi resgatar Judas no Vale dos Suicidas. porque Judas tinha seu merecimento. Aquela coisa da traição de Judas, não foi bem aquilo ali, não, gente. Existia um determinante aí. E apesar do erro de Judas de suicídio, que depois, segundo a própria doutrina, ele vem como Joana d'Arc, que resgata o seu ato, isso foi feito. Mas diz uma obra espírita, que vocês me perdoam, mas eu agora não lembro, talvez se vocês consultarem o Google aí, vocês vão achar o nome da obra, que ele realmente foi. O primeiro ato dele foi resgatar o amigo no Vale dos Suicidas. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Fabiano? Não. Então vai você agora. Qual a explicação espiritual para a bipolaridade? Explicação espiritual. Quando nós vamos, no dia a dia, nos relacionar, a gente, sim, a gente muitas vezes encontra pessoas que apresentam características de bipolaridade. Qual seja, a pessoa está extremamente feliz no momento, naquele mesmo dia, ela faz uma alternância de comportamento e ela se apresenta extremamente triste, quase que depressiva. E essas alternâncias de comportamento caracterizam, de certa forma, a bipolaridade. não só a externalização, através de uma alegria exacerbada ou mesmo de uma tristeza profunda, mas também, na intimidade, a pessoa pode, sim, ter essas alternâncias, convivendo, às vezes, dentro do lar, consigo mesmo. Então ela fica se perguntando qual o meu problema. Talvez a pessoa que fez essa pergunta pode ter convivência com algum parente que apresente essas particularidades aqui, ou mesmo ela gostaria de entender o que ela sente. Então, a doutrina espírita, ela esclarece porque você pode buscar explicações científicas no quimismo do cérebro e entender que, hoje, sim, nós temos uma medicação bastante avançada. Pelos avanços tecnológicos e científicos da medicina, a gente pode fazer uso e lançar mão de medicamentos. Mas, na questão de número 96 do livro O Consolador, Emmanuel faz a pergunta e ele mesmo responde. Toda doença do corpo físico tem ascendência espiritual? Que também está em linha com essa pergunta que a pessoa fez, particularmente, sobre a bipolaridade. E a resposta que ele nos dá é o seguinte. Toda doença do corpo físico tem ascendência espiritual. A mente é muito poderosa. Uma mente em desalinho também. Então, nós temos uma condição que é na mente gerar a questão de doença ou não no corpo físico. Então, se eu tenho desajustes, se eu tenho recalques, se eu tenho um processo de culpa, se eu tenho fixação em determinadas coisas, tudo isso reflete no cérebro. Então, o adoecimento se manifesta através do corpo físico. Mas, a diferença que se faz é do doente, que é o espírito, que se utiliza de um corpo físico e projeta esse adoecimento no corpo físico. Então, a diferença de doente, que é aquele que apresenta a bipolaridade na pergunta, e do enfermo. A enfermidade está na mente. Então, quais são as causas primordiais da manifestação da doença no corpo físico? O desequilíbrio mental. Então, se nós quisermos utilizar recursos medicamentosos, eles são necessários para amenizar, mas não é ainda atuar na causa. Atuar na causa para que se cure da bipolaridade é, então, buscar a harmonia diante das leis universais, diante das leis de Deus, a harmonia que a gente busca principalmente ao praticarmos a lei que é a lei de caridade, a lei de amor, que é a lei mais poderosa que existe no universo. Então, toda vez que nós, pouco a pouco, lutamos o bom combate, que é lutarmos contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições, e, no passo a passo das existências, a gente vai conseguindo, então, não ser mais no comportamento entre os seres humanos, às vezes, agressivo, encolherizado. Eu consigo fazer a alternância do que eu sou com o que eu deveria ser, do homem velho, que quer ser melhor, e a vontade é fundamental, com o homem novo, que quer ser um homem melhor. esse é o embate que Paulo de Tarso se refere. O homem velho já não existe mais em mim. Existe, sim, já não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim, Paulo de Tarso falou isso, nas cartas, nas epístolas. Então, esse é o verdadeiro embate que a gente tem que ter. buscar harmonia nos sentimentos, buscar o conhecimento da nossa realidade de espíritos imortais, ampliando a compreensão acerca de nós mesmos e praticando a lei de caridade e a lei de amor, a gente vai... O amor, ele tem uma, vamos dizer assim, uma frequência muito alta, uma atuação muito extensa e, inclusive, nas células do corpo físico. Então, se esse adoecimento se manifesta no cérebro, que apresenta um quimismo defeituoso lá na sinapses e todo o funcionamento orgânico, principalmente do cérebro, esse mau funcionamento, a causa está no próprio. Quem é o próprio? O espírito. Então, se eu faço essa luta comigo mesmo e vou me esforçando diariamente, chegará uma época em que eu vou poder diminuir o uso dos medicamentos, porque a minha mente é poderosa, e vou me harmonizando. Nessa existência, seria possível? Paulo conseguiu fazer toda aquela conversão e aquele movimento de divulgação do Evangelho e do Cristo numa única existência. Mas Paulo é o vaso escolhido pelo Cristo. Talvez nós não tenhamos a mesma capacidade, mas nós podemos nos predispor. A vontade, ela tem que ser ativa, o esforço diário e a gente vai, então, paulatinamente melhorando o jeito de ser para nessa ou numa próxima receber novamente um instrumento de manifestação que é o corpo físico, novamente com um outro cérebro, uma outra personalidade, já com menos adoecimento, manifestação da doença no corpo físico. Entende? Então, a explicação que a doutrina espírita nos traz acerca da bipolaridade é essa. Qualquer doença no corpo, ela tem a causa na mente, do enfermo, que é o espírito. E a gente pode, sim, com um esforço diário, buscar a saúde e combater o adoecimento. O Márcio lembrou bem a frase em latim, mensã, corpore sã. Quer dizer, se a mente estiver sã, não haverá manifestação da doença no corpo físico. É isso aí. A doença começa em nós, espíritos, desequilíbrio. O corpo nada mais é do que um mata-borrão que expurga as mazelas dos nossos erros. Então, vamos lá. Chegou uma pergunta aqui agora da casa. A pessoa fala assim, a espiritualidade explica alguma coisa sobre esse tempo de muitas queimadas que as pessoas estão passando ou que estão passando com as queimadas? É o seguinte, ainda não chegou nada relativo à nossa atualidade, às queimadas que nós estamos vivenciando. O que a gente pode dizer, eu até vi outro dia um climatologista muito famoso mundialmente falando o seguinte, que isso é do mundo. As secas, essas queimadas, isso é cíclico, é do planeta Terra. É lógico que tem aí muita coisa que o homem provoca. Tem muita coisa provocada por nós. Mas, o que a gente pode dizer sobre isso, entrando já no lado espiritual da coisa, é o seguinte, porque a pergunta que ele fala assim, que as pessoas estão passando com as queimadas. Então, nós estamos encarnados aqui nesse período, essa época que nós estamos vivendo, não é por acaso. Todos nós temos compromissos por estar aqui e para estar aqui. Ninguém nasceu aqui por engano e está vivendo essa época por engano. Nós já vivemos outras vidas, viveremos outras, mas agora os que aqui estão, estão por compromisso. Nós precisamos estar aqui. Então, isso aí você pode levar. Na pandemia, nós tivemos que passar e viver a pandemia, nós tivemos que passar e viver por esses períodos de queimadas, secas. Nós ficamos aí praticamente cinco meses, nós quase meio ano, gente. O ano tem doze, mas um mês de seca, nós vamos ficar meio ano sem chuva. Eu, pelo menos, não tenho lembrança de ter ficado tanto tempo. É muito tempo sem chuva, quase 180 dias sem água. Eu estive na barragem de Cajuru agora, final de semana, está bem baixo lá. Então, assim, a coisa está gritante mesmo. Nós devemos passar por uma escassez agora e tomara que venha muita chuva, desde que não venha destruir nada. Aquela do Rio Grande do Sul também. Aquele pessoal que viveu no Rio Grande do Sul com aquela enchente horrorosa que teve, precisava daquilo. Nós estamos no lugar certo, no momento certo, passando por aquilo que precisamos para que isso nos dê aprendizado. É aprendizado. Ah, mas tem pessoas que morrem com isso. Morre. E daí? Só o corpo que vai. O espírito continua. Está no momento. Ninguém morre por engano, a não ser o suicida que antecipa a sua partida, ninguém vai por engano. Independente se morreu com dois anos de idade ou se morreu com cem. Nós vamos no momento em que nós precisamos ir. Eu gosto sempre de lembrar que não existe uma data marcada, não. Porque hoje a medicina é assim. O médico hoje, quando a mulher está grávida, ele determina até o dia que a criança vai nascer ali. Ao dia tal, a gente já pode fazer o parto. Mas para morrer não existe, não. para morrer nós temos um período onde chega o nosso período de desencarno. A qualquer momento alguma coisa vai nos levar. É um período de tempo indeterminado. Então, as pessoas que necessitam ir vão. Se é por sufocamento da queimada ou se é porque a queimada provocou ali um problema pulmonar. As pessoas normalmente, crianças que têm uma saúde mais debilitada ou os idosos que nem eu, costumam ir rápido com essas coisas. Então, assim, é assim que acontece. Então, nós estamos aqui vivendo aquilo que precisamos. O que nós temos que fazer? Buscar o que que Deus está tentando nos dizer. O que que Deus está tentando dizer? Não é dizer para os nossos governantes. não é dizer para quem riscou o fósforo foi lá e pôr fogo. Não é dizer para os nossos irmãos que ainda contêm o vício do fumo que joga o gimbal de cigarro ali e aquilo provoca o incêndio. Não, é dizer para mim. Para mim, que não tive nada a ver com aquele incêndio. O que Deus está querendo me dizer? O que Ele está querendo me ensinar? Qual é o valor que eu tenho que procurar naquilo que está acontecendo naquele momento? Para que eu cresça, para que eu desenvolva para que eu melhore. E aprendendo isso, o que que eu posso contribuir com os meus irmãos? Levando um pouco de conhecimento, uma palavra, um auxílio, ir lá ajudar a fazer alguma coisa. O que que eu posso fazer? Porque esse é o objetivo de estarmos aqui. Crescimento. Então, a gente precisa sair um pouco do vitimismo e partir para a ação. eu não sou mais vítima do mundo, não sou mais vítima da sociedade, não sou vítima da família, não sou vítima do governo, eu sou o autor de mim mesmo. E como autor, eu escrevo as linhas da minha vida. Eu vou escrever coisas boas e vou levar coisas boas para quem for ler a história da minha vida depois. Tá bom? Tá bom? É verdadeira a frase aqui se faz, aqui se paga? O progresso e a evolução acontecem tanto na matéria mais densa quanto ao retornarmos para a pátria espiritual, a nossa verdadeira pátria. a gente está aqui na atual existência reencarnados e nós somos herdeiros de nós mesmos. Tudo o que eu fiz gera uma consequência. Toda a ação, olhando pela lei física, é uma erração. a lei de causa e efeito preconizada e muito bem explicada pela doutrina espírita nos fala sobre isso também. O que dermos causa deveremos então colher aqueles frutos que podem ser amargos ou doces. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. a consequência, os efeitos. Então, quando se fala pagar, eu por vontade própria, eu alteraria a frase que é muito comum mesmo. Aqui se faz, aqui se paga. Eu alteraria não no sentido de pagar, mas no sentido de corrigir, de fazer essa redenção individual que cada um de nós faz diante das leis divinas. Então, se eu resvalo no caminho que é o caminho de ascensão espiritual, que é percorrido pelo progresso intelectual e pela evolução espiritual que é aliada às questões morais e do sentimento, então nós só evoluímos pelo amor. O sofrimento, ele nos faz, às vezes, desse desvio do caminho que fizemos, ele nos faz retornar ao caminho que Jesus nos ensina. Quando ele fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ele é guia e modelo de perfeição, ele está nos ensinando venha comigo, venha, porque através dos meus exemplos e dos meus ensinamentos, juntos, iremos fazer essa essa ligação com o Pai. Então, não seria pagar, seria então nos redimir diante das nossas próprias ações, os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios erros, seja do passado mais remoto ou do passado recente ou do próprio presente. Pagar é isso, é equalizar, é equilibrar. No universo, tudo é em equilíbrio, igual o Marcio estava falando aqui das questões ambientais, o próprio planeta Terra é um organismo vivo. Então, quando o homem atua e altera esse equilíbrio, equilíbrio natural, as consequências aparecem. Conosco é a mesma coisa. Então, se o meu comportamento é de um cristão atuante que busca ser melhor e busca colaborar para a sociedade ao apoiar o próximo, seja um parente, seja um colega de trabalho, seja com quem convivermos, aí sim eu já estarei, pelo amor, fazendo essa redenção e fazendo esse despertamento íntimo que a gente tem que fazer de refletir o que eu preciso melhorar. Um exemplo de humildade pelo próprio Cristo, ele nos ensinou isso quando ele lavou os pés dos discípulos. ao fazermos a reflexão com humildade, porque o orgulho não aceita os próprios erros. Se eu sou humilde e reconheço o que eu preciso, as minhas mazelas, eu preciso melhorar, então, o primeiro passo é esse. A porta que se abre começa pelo arrependimento, pelo reconhecimento dos próprios erros e, a partir de então, eu vou numa trajetória de melhorar constantemente, de provar para mim mesmo se aquilo que eu fazia de maneira incorreta hoje já não faço mais. Então, a gente vai galgando lentamente esse caminho de redenção espiritual. Mas, esse processo de progresso e ascensão espiritual, ele acontece tanto aqui, que é a pergunta, a que se paga, estando reencarnados, quanto no retorno à parte espiritual. Porque, de fato, o que nós levamos conosco, o verdadeiro patrimônio, que Jesus também nos ensina, aonde estiver teu tesouro, aí estará teu coração, o verdadeiro patrimônio são os sentimentos e a razão, e a intelectualização que a gente busca através de conhecer as ciências humanas, conhecer as questões universais. Então, esse entendimento é que faz com que a gente leve conosco esse patrimônio. Igual, brinquei outro dia com o pessoal aqui, vocês já viram quando há aquele trajeto ali, vai o carro da funerária e vários carros de pessoas até chegar no velório, no cemitério e tal, e depois no sepultamento, mas vocês já viram algum carro nessa sequência de veículos, algum carro de mudança, algum caminhão de mudança? e o morto, entre aspas, sentado no caixão, não, aquelas coisas lá são minhas. Eu nunca vi caminhão de mudança. Então, a gente realmente não leva nada, só leva o que a gente constrói aqui. Então, se eu quiser ter um futuro melhor, pagar, entre aspas, que foi o termo da pergunta, é esse processo íntimo e que nós levaremos conosco e seremos mais felizes quer que estejamos aqui ou de volta à parte espiritual, na medida de despertamento da consciência e de reconhecer que eu me esforcei muito para ser uma pessoa melhor, que eu procurei fazer o bem, que eu busquei a reparação com aqueles afetos que eu possuía ainda aqui. Entende? Então, seja aqui, seja lá, seremos mais felizes quando a nossa consciência que é realmente aonde está escrito o tribunal divino, porque não é ninguém te punindo, não é a figura de um Deus punindo, essa é uma visão antiga, não é, Márcio? Uma visão lá do judaísmo, essa visão de que Deus é punitivo. Não existe mais isso. A gente consegue hoje entender que era um contexto de dois mil anos atrás que as pessoas lá, de Moisés, antes ainda de Jesus. Então, não existe um Deus punitivo. Existe, sim, o tribunal divino escrito na minha consciência e o remorso que eu terei de não ter me esforçado. Então, esse trabalho de autotransformação e de superação íntima que a gente tem que fazer, aí a gente vai se sentir mais feliz sem ter que pagar, mas sim de reparar, reparar pouco a pouco os débitos do passado para construir um futuro melhor. Perfeito. Quase que eu engoliu o microfone, Gilberto. Uma pergunta que chegou aqui agora da casa, o pessoal fala assim, boa noite, como é difícil sair de uma zona de conforto, ambiente que já estamos acostumados para ir de um lugar, para ir para um lugar novo, mesmo passando por muitas dores e sofrimentos. Os espíritos nos prendem? Muito bem. Vamos começar, como dizia o senhor Roberto Gonti, a descascar o abacaxi. Vamos comer a polpa, que é a mais suave, mais gostosa. Eu gostei da pergunta por causa dos detalhes da escrita. A própria pessoa já sabe a resposta, mas... Como é difícil sair de uma zona de conforto? O que é a zona de conforto? Eu acho interessante quando a pessoa fala isso, porque a palavra conforto quer dizer bem-estar. Eu estou bem ali onde eu estou. Estou confortável, está gostoso para mim. Então, se a pessoa está querendo sair, já não é mais uma zona de conforto, é uma zona de conflito. Já virou conflito. Por que é difícil sair? Porque eu me adapto àquilo que eu não quero, àquilo que não é bom para mim. Eu tenho medo de enfrentar a realidade, eu tenho medo de assumir a responsabilidade sobre mim mesmo, eu tenho medo daquilo que eu desconheço. Isso principalmente porque é da natureza humana ter medo do desconhecido. Tudo que é novo me traz receio, isso vem lá de quanto nós éramos ainda primitivos. Não que nós deixamos de ser, não é, Fabiano? Mas quando éramos mais primitivos, por quê? À noite, por exemplo, antigamente, quando nós morávamos na selva, nas cavernas, chegava à noite e os predadores saíam. Então, eu tinha medo de enfrentar a escuridão porque eu sabia que algum mal poderia me acontecer ali. E isso está na psiquia da gente até hoje. Muita gente tem medo do escuro até hoje. se eu virar para vocês e falar assim, olha, eu quero que você agora vá morar lá no Japão. Você vai pensar assim, poxa, mas eu não conheço, eu não conheço a língua, eu não conheço o país, mas eu tenho que ir sozinho para o Japão. Mas você vai ganhar muito mais do que você ganha aqui, você vai viver muito melhor. Você vai, porque a mudança de vida vai ser mais confortável, mas você tem medo de ir. Até que você adapte novamente com a realidade, vai ficar com medo. Isso é da nossa natureza. Tem gente que tem medo de vir para a casa espírita. Por quê? Se criou um tabu que aqui é coisa do pemba, do pé rachado. Eles acham que aqui é o pé rachado. Agora, se o pé rachado chega aqui e fala de amor, de caridade, de perdão, que nós temos que estudar o evangelho de Jesus, que nós temos que amar a Deus, o capeta melhorou muito, vocês não acham? Porque ele já evoluiu bastante, porque ele está pedindo para mim ser bom, para me seguir Jesus, para me amar a Deus. Então, ele já evoluiu mais do que eu, danado. A gente vê que são coisas que as pessoas temem por desconhecer. Tudo aquilo que é desconhecido nos causa um certo medo e isso é natural. Então, para que eu saia dessa zona de desconforto, não é conforto, porque eu estou acostumado com esse ambiente e eu preciso, eu já sinto a necessidade de algo novo na minha vida, eu preciso ter coragem de enfrentar. Eu tenho que ter coragem de enfrentar. E como é que eu adquiro essa coragem? Através do conhecimento. O que é que eu quero? Então, deixa eu conhecer o que eu quero, o que é que eu preciso fazer para que eu alcance esse objetivo. Porque à medida que eu vou conhecendo e vou descobrindo o caminho que vai me levar ali, eu vou perdendo o medo. E olha que interessante, a pessoa fala assim, mesmo passando por muitas dores e sofrimento. Adorei esse pedaço. Porque muita gente confunde sofrimento com dor. E são coisas totalmente opostas e diferentes. tem gente que fala da dor usando a palavra sofrimento. Muitas vezes a pessoa não está sentindo dor e está sofrendo. E muitos estão sentindo dor sem sofrer. Por quê? Porque o sofrimento é uma condição de como eu encaro a dor. Entenderam? como eu vivo a minha dor. É isso que vai determinar o sofrimento. Porque a dor é uma lei divina. A dor é um instrumento que Deus usa para que eu não fique parado, para que eu não fique estático, para que eu assuma uma postura de ação, de trabalho, de viver a minha vida, de me melhorar. Porque se eu pedir para vocês ficarem aqui dez minutos sentados numa única posição sem mexer um fio de cabelo, vocês não vão dar conta. Eu te garanto que com um minuto e um minuto e pouco você já está puxando a coluna. Por quê? Porque ficar parado estático causa dor. A dor está te pedindo para você movimentar. Eu já estou ficando mais velhinho e sou totalmente sedentário, eu confesso para vocês. Qualquer esforço físico que eu vou fazer eu sinto dor. Porque eu sei que eu preciso mexer mais, eu sei que eu preciso me exercitar mais. O corpo está me dizendo que eu preciso movimentar. Olha o que você fica interessante. Porque a dor é um instrumento divino, é uma alavanca que me impulsiona a continuar andando. A dor é isso. E o sofrimento? Sofrimento é quando eu sou vítima da minha dor. Porque eu não assumo a responsabilidade da minha dor. a minha dor é culpa de Deus, é culpa da família, é culpa da sociedade, é culpa do patrão, é culpa dos amigos, é culpa do governo. A dor é... A gente fica arrumando culpados para assumir aquilo que é meu. Nós ficamos delegando ações numa coisa que é minha. então quando eu saio dessa situação de virar vítima da dor e me torno dono dela, fala assim, não. Olha bem, primeira coisa que a gente tem que pensar, Deus me ama. Alguém aqui duvida que Deus ama ele? Pode levantar a mão. Deus me ama, gente. Eu sou filho, olha que chique. sou filho de Deus. Eu sou filho do ser que criou o universo inteiro. Tudo que é conhecido e desconhecido é meu pai, é o meu criador, ou minha mãe, né? Sou filho e filho amado, mas amado, muito amado por ele. E o amor dele por mim é tão grande, mas tão grande que ele já colocou em mim a passagem de volta para ele. Já pertence a mim. Aquele bilhete carimbado para me pegar o jato e voltar para Deus já está comigo. Eu sou dono desse bilhete premiado. Porque Deus me ama. E eu confiando nesse amor que Deus tem por mim, eu tenho que entender que nada, põe na cabeça, nada, nada vai me acontecer se não fui eu o causador. Olha que interessante. Ah, mas você está errado, porque às vezes foi o Fabiano que provocou aquilo em mim. Mas se o Fabiano pôde provocar é porque eu causei. Em algum momento lá atrás, em outras existências, ou até mesmo nessa vida. Porque se eu não tivesse compromisso com o mal, o mal não me alcançaria. Todos nós temos um passado delituoso. Todos nós. Ninguém é isento. Ninguém é isento. Todos nós viemos aqui para nos refazer, corrigir, como diz o Fabiano, a Liguria mesmo. Nos corrigir. Não é pagar, não. Ninguém aqui vem pagar nada. Ah, eu estou pagando os meus pecados. Não. Primeiro não existe pecado. Existe o erro. E todo erro pode ser corrigido. Então eu venho para corrigir. A encarnação é uma oportunidade que esse pai amoroso me dá de me corrigir. De poder fazer de novo e fazer melhor. De acender em mim a luz que vai me levar de volta para ele. É para isso que nós estamos aqui. sermos bons. Sermos corretos, sermos honestos, sermos distintos, ser um pelo outro, sem julgar, sem condenar. Nós estamos aqui para isso. Então quando eu assumo para mim a responsabilidade da minha vida e entendo que tudo o que me acontece eu necessito, eu necessito. Então o que que eu tenho que fazer? Falar assim, pai, o negócio é o seguinte, eu estou passando por uma situação que não é legal, está doendo, mas eu sei que você me ama e confiando no seu amor eu sei que você permitiu que isso chegasse até mim. Então tem um objetivo e o objetivo meu pai é eu crescer, é eu evoluir, é eu aprender alguma coisa. Então deixa Senhor e me ilumina a cabeça e manda os bons espíritos comigo para me intuir e eu lembrar do que que eu posso aprender com essa situação seja ela qual for. Qual for? Em que grau for? O que que eu posso aprender com isso? Tenho certeza independente de que cada um, eu sei que cada um aqui deve estar passando alguma coisa um momento complicado porque é da nossa natureza nós estamos aqui para isso. Se você parar para pensar e falar assim o que que eu posso tirar de lição nisso que está me acontecendo você vai começar a pensar que Deus está te pedindo amor perdão paciência benevolência tolerância caridade auxílio tudo que é virtuoso alguma coisa vai encaixar nesse momento que você está aí na hora que você percebe você fala assim opa que oportunidade que eu tenho de me corrigir de amassar né de ficar mais brando e evoluir e quando você menos perceber aquele problema aquela dor foi embora e você falou passou por que que passou depressa porque você não entrou no sofrimento você não ficou vítima de si mesmo você saiu da zona de vitimismo e entrou para a zona de ação o que que eu preciso fazer é isso então vou lá e faço simples olha como é simples se é isso que eu preciso fazer eu vou lá e faço e aí eu melhoro e para terminar aqui a pergunta da pessoa fala assim os espíritos nos prendem não espírito não tem poder sobre mim espírito não tem poder sobre mim aí vocês vão falar assim mas tem os obsessores tem como também temos os bons espíritos a não intuir pelo bem mas nenhum dos dois tem poder sobre mim o que eles podem é jogar pensamentos na minha cabeça mas o poder de decidir o que que eu vou fazer só eu tenho eles não tem sobre mim então eu nunca posso julgar para eles a responsabilidade que é minha minha se eu estou cedendo as inspirações negativas problema meu decisão minha fraqueza minha da mesma forma que um bom espírito me inspira ao bem mérito meu porque ele só me inspirou quem tomou decisão de fazer fui eu fui eu é mérito meu e tudo com a benção de Deus lógico tá bom trabalho ação coragem coragem e não pensa assim ah eu sou fraco não não existe ninguém fraco existe a pessoa que ainda não aprendeu a dar o primeiro passo porque na hora que você der o primeiro ninguém mais te segura você sai correndo viu existe reencarnação nos mundos superiores pergunta difícil essa porque se é mundo superior a gente não tem acesso ainda mas assim quais são os mundos mundo primitivo mundo de expiação em provas mundo de regeneração mundo ditoso e mundo celeste mundos mundos mundo celeste é morada daqueles espíritos puros que já conseguiram atingir as bem-aventuranças a que o Cristo se refere bem-aventurados os pacíficos os mansos de coração bem-aventurados os humildes aquelas bem-aventuranças a que ele se refere então todo aquele que conseguiu em plenitude atingir essas bem-aventuranças ele já tem um mundo íntimo celeste de pureza mas nós no planeta terra temos uma humanidade de encarnados e outra humanidade de desencarnados são duas humanidades que se interpenetram a todo momento que é a questão que o Márcio estava falando também dos bons espíritos que nos influenciam dos espíritos obsessores que tentam interferir nas nossas mentes mas então esse contexto de um mundo primitivo ficou para trás no planeta terra 12 mil anos atrás quando nós tivemos exilados de outros mundos outros orbes espíritos muito avançados intelectualmente mas que decaíram daí vem aquele mito da raça adâmica de Adão a raça adâmica esses exilados que foram remanejados recambiados por outro Cristo de outro mundo em concordância com o Cristo deste mundo nós recebemos então essa leva de espíritos e naquele momento inaugura uma transição de um mundo primitivo para um mundo de expiação e provas que é essa fase que nós estamos vivendo na humanidade terrestre qual é a próxima fase? é a da regeneração em que ainda vai existir o mal o mal não tem existência própria ele existe por causa da nossa ignorância porque tudo que existe no universo tudo que é criado por Deus é perfeito se existe imperfeição no mundo que nós vivemos é por causa da nossa ignorância então nós já estamos em franca transição iniciando pelo menos para sairmos de uma condição de expiação em provas para um mundo de regeneração e que o bem vai predominar mas ainda teremos seremos provados testados na nossa convicção e a gente pode vivendo no mundo de regeneração ainda cometer erros mas quando vai-se para o mundo ditoso e depois o mundo celeste confesso para vocês que a pergunta fala sobre reencarnação então a reencarnação ela está num corpo uma matéria mais densa ela está mais ligada aos mundos primitivos ao mundo em que nós vivemos de expiação e provas e ao mundo de regeneração agora quando a gente acende espiritualmente para mundos superiores que é a pergunta aqui principalmente o mundo ditoso ainda sim mas celeste não celeste já não existe mais o corpo físico porque o espírito ele tem o que é o espírito ele detém a mente o corpo mental o perispírito e aqueles de nós que estamos reencarnados o corpo físico mas à medida que se faz essa trajetória de evolução espiritual e se consegue atingir o grau de pureza a que o Cristo já atingiu é um espírito puro um arcanjo que é do grego que significa chefe dos anjos então se nós compararmos eu e o Márcio ainda estamos na infância na ascensão espiritual muitos espíritos que atingiram a condição de pureza já atingiram uma condição de maturidade espiritual que nós aqui alcançamos aos 18 anos não é? a pessoa atingiu a maior de idade comparando aqui só para a gente fazer uma analogia agora o Cristo já atingiu uma condição de maturidade bem superior ao de um uma pessoa de 18 anos ele atingiu uma condição de 50 anos 60 anos 70 anos que já é ele é um arcanjo é um espírito puro há bilhões de anos então esses espíritos de Skoll pelo grau de pureza deles já não existe mais o corpo físico e o perispírito está muito além da nossa compreensão a composição dele vamos dizer energeticamente né? porque nós temos em base de comparação a nossa tabela periódica que todos nós estudamos na escola né? com os elementos químicos a massa atômica daqueles átomos os elétrons e tudo mais mas isso representa só 4% da matéria do universo 96% do universo é composto por energia escura e matéria escura muito além da nossa compreensão então você vê a nossa tabela periódica representa só 4% do que existe no universo então se o nosso corpo físico ele tem aproximadamente 30 e poucos desses elementos químicos da tabela periódica o que nós podemos compreender de um espírito puro como que é a condição dele química física orgânica biológica a gente não tem ainda condições de compreender eu não me arriscaria a tentar responder com certeza a reencarnação ela está mais ligada a questão do mundo em que a gente vive a necessidade de reencarnar nascer viver morrer reencarnar novamente e progredir sempre é o que Allan Kardec nos ensina é a nossa condição mas dos mundos superiores essa existe uma relativização com relação aos corpos porque você reencarna você entra novamente na carne é nos mundos do nosso nível de evolução agora os mundos superiores é diferente o processo esses espíritos de escola se reúnem em sóis para tomar deliberação então quando a gente mencionou que 12 mil anos atrás um Cristo de um outro mundo com um Cristo do nosso mundo se reuniram eles se reúnem em sóis então imagina como que seria a composição física não na matéria que conhecemos de espíritos crísticos que se reúnem em sóis está vendo como que a gente ainda não tem base de comparação então por isso que eu falo eu digo assim a reencarnação ela é relativa ao nosso estágio de evolução mesmo ok pessoal nós agradecemos a oportunidade de estarmos juntos agradecemos especialmente a Deus por nos dar a oportunidade de estarmos estudando evoluindo que a gente possa sempre ter como premissa essa determinação que é de sermos melhores de evoluirmos e a meta e objetivo de vida diariamente e a gente buscar isso porque quanto mais fizermos isso mais nos tornaremos espíritos melhores pessoas melhores e mais nos tornaremos felizes por compreender mais a nossa realidade por ter a consciência de que a gente está procurando fazer o bem então a gente vai algum dia atingir essas escalas desses espíritos crísticos porque o próprio Cristo nos diz podereis fazer tudo que eu faço e muito mais um arcanjo chefe dos anjos ele falou assim vocês algum dia poderão fazer isso quer dizer o que é o tempo é muito relativo ele é um espírito puro há bilhões de anos ele participou da criação do planeta Terra então dentro da nossa criação com a eternidade pela frente nós também nos tornaremos espíritos superiores algum dia mediante o esforço de cada um não é isso? então a gente agradece se o Márcio quiser também fazer algumas considerações finais aí acabou pessoal muito obrigado pela consciência fiquem com Deus daqui a pouco Fabiano retorna com a palestra de valorização da vida pelo setembro amarelo hoje é a última terça-feira do mês tem todos uma boa palestra que Deus te abençoe nessa palestra do Fabiano fiquem com Deus pessoal que Deus te abençoe